Quando nos deparamos com o revés, precisamos desviar nossas hipóteses. Tô levando o carrinho escondido. Caralho, a gente matou todas as vezes já nesse momento. Vamos, adiante! Faltam-se heróis! Obrigada, eu comprei ele. Pelo céu, tá pronto! Eu vou te instaurar. Ivo! Não! Eu os traidei! A gente tem que botar a cabeça! Vamos, vamos, gente! Não tem que ir outro não! Isso vai virar! Estão tentando atacar! Vamos, uma chave nessa! Pra minha vontade! Mãos ou um em cima da casa ali! Fire! Temos que garantir ele, piu roda! Cura a mim! Caramba, cura, 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 cura! Meu! Meu! Tem, tem, tem. Não, não, não! Deve, tem, tem! O que é isso? Ah! Faz alguma coisa! A habilidade do Flamengo! Muito bom! Submetam-se! A minha vontade! Morte! Morte! Vamos lá, vamos lá! Ah, olha o que é inspirado! É, vamos lá! Isso vai restaurar o rosto. Obrigada. Você parece necessitar... Siga seu caminho. Eu vou me desistir. Por nada, pessoal. Júte-se a mim! Socorro! Eu tô na carga! Eu me batia! Isso vai... Cuidado aí! Eles voltaram! Preciso de cura! Eu tô me pedindo atrás. Saltou 30 segundos. Estamos na zona da velha! Vamos acabar o início! Submeta! Milha, vonsates! A last time! Vale! A segunda! No! Tá bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso que está vendo? Vem pra cá! É, tá faltando matar aí, hein? Compo a ação. Dois a zero. Mudando de lado. Flipar-se para se defender. Selecione o seu herói. A ciência revelará a verdade. E aí, estão gentilmente? Tranquilão. Olá. Os adversários atacarão em 30 segundos. Beleza. Vamos mostrar como é que se faz. Eu vou botar o headphone no talo. Que hipótese interessante. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. É a minha vontade. Vem embaixo. Vem embaixo, time. Vem, vem, vem. Fica a caga, tá pegando já. Vai, vai. Não, desce o que daí, velho. Caralho, que legal. Pra trás. Vai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seu anjo da Marte está em casa. Só não vai atingir em cima. A realidade se curva. Pariu. O brigueto está com um divino. Falha em minha abordagem. Acorda aqui na coluna. Vem pra mim, filho. Acorda! Faz alguma coisa! Não pode deixar atingir. Não pode deixar atingir. Prenda aqui. O que é tão legal? Aos vós, minha! Aos vós! Aos vós! Ficou. Aos vós, meu Deus. Aos vós! Vós! Vou me dar um ponto de finalizar. Oh, oi, 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 oi A É uma Ashe. Olha, em cima vai louzaco, né? Minha habilidade suprema, está quase pronta! Eu compreendo. Estou pronta para liberar a Devastra! Eu acho em cima, Gal. Ok, eu estou lido Eu não estou lido, eu estou lido Eu estou lido O meu irmão, eu estou lido Sai daí, eu estou lido Fácil, fácil, fácil Eu os trairei! O Dado tá nas costas, lá no High Ground. Lá em cima, lá. Tem que ter alguém pra subir lá, o Junk. Acabei de subir lá, mano, mãe. Matei a Ashe. Boa. Para lá. A Ashe lá em cima, mano. Nossa, tá todo mundo aqui em cima. É que eu tô quase de útil, mano. Mas eu vou ter que trocar aqui que tem mais saúde. Caralho, Reinhold, tem que ter uma posição ruim. Cara, não é uma posição ruim, não, velho. Você não joga nem você. Você não joga nem você. Supe merda! É a minha vontade! Se quiser, eu fico longe de você, velho. Vai ter que ficar perdido. O Dado tá nas costas. Ajuda, mano. O Dado aqui na... O Dado, velho. Matei, matei. Pronto. O DPS no mato, eu mato. Não, mas morreu todo mundo, velho. Eu fui avançar lá pra pegar. Eu deixei ele meia vida nas costas aí. Não, eu tinha... Eu sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu tô com o olho aqui dentro e dentro da partida. Cadê eu agora? Eu vim da esquerda, velho. Ah, olha o cara. Siga o seu caminho. Para, louco. Siga o seu caminho. Eu acho que é atrás aqui, galera. Meu Deus. Tá todo mundo. Me pera atenção aí, velho. Para. Todos os DPS, todos os DPS. Cara, eu matei a... Ô, velho. Cadê esse... Mano, cadê o DPS matando aqui, cara? Eu matei a S. Eu paro bem na minha cabeça. Eu morri, velho. Desculpa. Ô, velho. Mas... Caralho, cadê? Cadê a outra? Olha aqui, eu tomei solo ult, velho. Solo ult, cara. Caralho, meu Deus, velho, cara. Eu ainda não... Quer fazer o DPS, brother? Pode fazer, eu solto aqui. Eu paro. Eu paro. Eu paro. Eu paro. Quer fazer? Você tá do quê? Eu paro. Eu paro. Eu paro. Não, você tá do quê? Eu paro. Eu paro. Eu paro. Eu paro. Eu paro. Não me interromper. Eu paro. Ah, gente, meu. Bora lá. Ai tu paro. Tá holdingătoria, cara. Vagiătoria. Vagiătoria, my. Ai tu기ătoria. Vagiătoria. Thank you. Ai tu lupo. Eu paro. Eu paro me deram. Sono tuto down. PareUL două. F какая. Teizo down. O que é isso? Tô só enrolando. Boa, boa. A fara na direita aí. Cadê? Cadê? Tô chegando. Tô soldado. Boa, boa. Cadê a fara? Cadê a fara? Boa. Olha o Reaper aí, ó. Que bom, tem alguém cuidando de mim. O Reaper tá aqui comigo, hein. Cadê? Aqui é um anjo. E comigo na direita. Ajuda aqui, alguém. Cadê? Cadê? Não resista. Acione o domande. O Reaper, o Reaper, o Reaper. 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 Tô dado um reground. Tula nele lá. Tula nele lá. Tula nele. Tula nele. Macaco atrás dele. Macaco lou, macaco. Putz, ia ser pior. Meio da segurança. Eu ia dizer que não é problema. Tá cheiro ou é que? Ah, meio da segurança. 30, 30. 30, 30. 30, 30, 30. 2... A Star. Eu não Suzane eu . Eu年前 eu posso fazer um acho expressed. V histoire. O studio, bem draußen no Sonic. E que é bom. Ele morreu. Nessna. Tá bom. ... E no minha coisa. Meu assado... Meu assado. É ela, Meu assado. Isso! Boa, bom blackboard. Boa, valeu! Jogada da partida Jogada da partida